Fora de casa, Itapetinga venceu na estreia do Intermunicipal 2023. A seleção de Itapetinga começou neste domingo, dia 30, a sua caminhada no Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal com o pé direito. Fora de casa, no estádio Euclides Rosalino, Euclidão, em Ibicaraí, no sul do estado, o Screts Tricolor derrotou o selecionado local por 3 a 0 em partida válida pela primeira rodada da maior competição de futebol não profissional do Brasil. Os gols da equipe comandada pelo técnico Marcelo Buiu foram marcados no segundo tempo pelo atacante Nayang, que fez 2, e o meia Rainan. É de Itapetinga! Nayang! Nayang, camisa número 9, abre o placar para Itapetinga no Euclidão! Quando eram jogados 26 minutos da segunda etapa, jogada individual do Elvis Coreano, ele ligou o Nayang. Olha aí mais uma vez no detalhe do replay, Elvis Coreano recebeu e fez a jogada individual e viu o Nayang. O passe do Coreano foi perfeito para o Nayang. O goleirão ficou ali na entrada da pequena área e o Nayang escolheu o canto e bateu na rede! Foi o que eu comentei sobre a expectativa do torcedor Itapetinga em ver essa dupla, defendendo as cores do tricolor do sudoeste aqui. Porque é a dupla que deu certo no intervalo e está mostrando aí muita, dando muita esperança para esse intermunicipal. Fica com a bola para Itapetinga, tenta fazer a jogada, já passou o Elvis, Rainan resolve bater para o gol! E ela passa à direita, na verdade, olha o gol! Furou a rede! Rainan é gol! Gol! É de Itapetinga! Rainan! Rainan, camisa número 20, faz o segundo gol de Itapetinga no Euclidão, golaço! Recebeu o Rainan, foi levando, ninguém foi marcando e ele encheu o pé e fez o segundo da seleção de Itapetinga no Euclidão! Rainan, camisa número 20, encheu o pé e ela furou a rede! Achei até que no primeiro momento a bola ia para fora, mas foi gol do Rainan! Rainan, camisa 20, é rede! O Rainan pode compartilhar a alegria, a emoção com toda a galera de Itapetinga em todo o Brasil! Rainan! É, ali confundiu mesmo, a imagem está próxima e acabou que a rede ainda furou, mas Rainan fez o segundo, você tinha comentado sobre as alterações do professor Marcelo Boiú e surtiu o efeito. Está esperando a concretização do lance, surtiu o efeito, a gente viu aí o Rainan participando, sendo autor do segundo gol, ele que já conseguiu dar mais velocidade nesse meio campo de Itapetinga, jogador que é de Itambé, passou por time de Minas Gerais, o Boston City, o Tupi e também disputou intermunicipal por Itambé e o do ano passado por Ibico e esse ano já começando bem, estreando com um gol pela seleção de Itapetinga. Quem sabe o terceiro gol agora, hein? Vai Juninho, pé direito na bola, bateu! E o gol! Gol! Vou mudar meu voto! É de Itapetinga! Nayan! Nayan, camisa número 9, faz o terceiro de Itapetinga no Beuclidão, na marca de 47 minutos de bola rolando no checo do tempo, volta cobrada pelo Juninho e o Nayan faz Itapetinga 3 a 0, segundo do Nayan! Ele tem o perfume que a bola gosta, o Nayan, camisa número 10, no rebote do goleiro, tentou uma, duas vezes e aí fez o gol! Nayan! É, o Nayan que conseguiu mais uma vez fazer mais um gol aí pro Itapetinga, fazendo uma estreia muito boa, né? Já que dois gols pra um centroavante e ele que não teve tantas chances, num bate-rebate conseguiu fazer o terceiro pra Itapetinga, o segundo dele. Agradecer a Deus, né? Ele que nos concede esses momentos aqui importantes, agradecer a vocês, fazer a cobertura aí desse grande jogo e falar da partida, a gente começou um pouco abaixo, né? A gente sabe do potencial da gente, da nossa equipe. Valeu, irmão, obrigado. A gente sabe do potencial da nossa equipe, a gente foi um pouco abaixo no primeiro tempo, a gente voltou focado aí com foco total pra gente fazer o primeiro e fazer o segundo, pô, saiu o terceiro, bom demais, graças a Deus. Só tenho que agradecer a vocês aí pelo troféuzinho aí e agradecer a minha equipe. Se não fossem eles aí, nada disso teria acontecido. Então, agradecer a todos, né? E agradecer também o torcedor aqui, né? Que veio, saiu de lá pra vir aqui, nos prestigiar, torcer aí do início ao fim pra gente aí. Evaí, fala pra gente aí, desse momento, apesar da seleção de Bicaraí não ter dado o resultado que vocês tanto esperavam aqui. A satisfação minha tá recebendo a premiação do melhor do jogo pela seleção de Bicaraí. O resultado não veio, mas a gente vai conseguir, vai continuar trabalhando firme pra que no próximo jogo a gente consiga sair com o resultado positivo de lá. Comemorar a vitória, mas já no começo da semana trabalho, porque a gente sabe que tem que melhorar a cada dia. Parabéns pelo início do trabalho. Parabéns pra nós, né, Itapetiguense. Eu sou só uma peça aí participando com todos e agradecer a Deus por tudo e que nos dá um bom retorno pra casa. E todos aí, Itapetiguense, a gente agradece por estar torcendo e que Deus tá conosco. Com o mando de campo em Itapetinga, o Poções recebeu a seleção de Itapetanga e venceu por 1 a 0 com o gol de Cabaninha. A partida também teve a transmissão da TV Catolé. Foi a primeira vez que a emissora transmitiu dois jogos do campeonato intermunicipal simultaneamente. Olha o lançamento agora em profundidade pro Bumba, a posição é legal. Aí no Bumba, vai pra linha de fundo, faz o cruzamento, o toque de cabeça do Luan. Tem só para o Mateu, do Elvo! Gol! É de Poções! Cabana número 10! Aos 42 e 40 no primeiro tempo, Poções abre o placar aqui no Prima Verão. No lançamento em profundidade ali do Bumba, ele foi pra linha de fundo com total liberdade. Mas aí, cruzou na grande área, na primeira o goleiro soltou, e na sequência Cabana manda pro fundo da rede, sai pra braço. Essa não deu pra você nem baiano, o professor Amatala que é dele. É... Cabana número 10! Cabana número 10 é bola na rede! E bola na rede tem aquele barulhinho bom de... Chila! Chila! Agora no placar da TV Catolé, anote aí! Um para Poções! Zero para Itapitanga! O detalhe do gol, Matheus Silva! Poções na frente! Aoi! É isso aí, Kaique Venancio. Quem não faz, toma, né? A seleção de Itapitanga teve algumas oportunidades, não abriu o placar. A equipe de Poções teve essa oportunidade e aproveitou, balançou a rede. Infelizmente, uma falha de marcação, né? O jogador de Poções sozinho colocou pro fundo da rede. Teve um início de confusão aqui, né? No momento do gol da equipe de Poções, né? O goleiro reserva da equipe de Poções deu dedo, né? Pra o banco de reserva da seleção de Itapitanga, mas já foi controlado. Um para Poções, zero para Itapitanga. No próximo domingo, dia 6, Itapetinga fará sua primeira partida dentro do estádio Pimaverão contra o selecionado de Poções. Já a seleção de Itapitanga vai receber a equipe de Bicaraí no estádio Lourival Davi, o Lourão. Tchau! Tchau!